Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um cabelo super bacana, longo, iluminado. Eu tô aqui com a Fernanda, que tá com o cabelo super comprido, bem abaixo dos seios. E a minha intenção aqui é fazer um corte longo em cima dos seios, com bastante movimento pra criar um pouco mais de volume, e iluminar o cabelo dela com a técnica de Toff Lights, que são iluminações doce de leite. E a minha intenção aqui é um corte longo em cima dos seios. E olha que bacana, gente. Pra tonalizar esse cabelo, eu vou usar essa máscara poderosa que se chama Olen Color Morenas Iluminadas. O que ele faz? Ele tonaliza e trata o cabelo ao mesmo tempo. Então a cliente já vai sair com o cabelo hidratado e tonalizado. E esse é o resultado desse cabelo lindo, com um corte com movimento, iluminações naturais nas pontas, preservando a raiz natural e dá esse efeito super iluminado e moderno. Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.